Quer estudar na Argentina, mas já está cansado de pesquisar qual é a melhor assessoria? Não perca seu tempo comparando pacotes de serviços. Faça você mesmo! A Estudiar apresenta um novo conceito de assessoria educacional. Nós te ensinamos tudo o que você precisa saber para iniciar seus estudos. E o melhor, te acompanhamos durante todo o processo. Desde a legalização de documentos, inscrição na universidade, até sua chegada à Argentina. Através da nossa central de conhecimento, disponibilizamos um material completo para que você faça tudo online no conforto da sua casa. Legalização e convalidação de documentos, matrícula na universidade, reserva de hospedagem, curso e certificado de espanhol, seguro de viagem, busca por emprego. E muito mais! Tudo isso ainda no Brasil, sem precisar enviar documentos pelos correios ou ir à Argentina antes da hora. E sabe qual é a melhor parte? Um de nossos assessores te acompanhará durante todo o processo, esclarecendo quaisquer dúvidas de maneira rápida. Não perca mais tempo! Entre em contato agora mesmo e comece a estudar na Argentina ainda este ano. Estudiar www.estudiar.com.br www.estudiar.com.br Tchau, tchau.